Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar Olimpídeo é meu, a graça moraço meu, se eu não cantar